6h37 agora. Olha, eu estive hoje no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Eu apresentei ontem um projeto de lei que, se o Tribunal de Contas transformar a proposta em resolução, e foi muito bem recepcionado esse projeto hoje pelo presidente da corte, Clóvis Barbosa, aí vai valer por todo o mandato. Coloque no ar Clóvis Barbosa de Mello. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Clóvis Barbosa. Essa visita do deputado estadual Gilmar Carvalho, qual foi o objetivo dela? O objetivo da presença do deputado Gilmar Carvalho foi trazer aqui um projeto, um anteprojeto de lei, digamos assim, a respeito de transparência na área de saúde, tanto do Estado como também de todos os municípios. Nós recebemos documentos, já vamos passar para a nossa equipe técnica para avaliar, e se for o caso, de transformarmos essas teses que foram expostas pelo deputado Gilmar Carvalho, em realidade, através de resoluções que submeteremos à apreciação do pleno. Ah, grosso modo, o que é que diz exatamente? E justamente dar mais transparência, assim, ao usuário, que é ao usuário do sistema de saúde, tanto do Estado de Sergipe, como também de todos os municípios. Ele vai ter a oportunidade de saber quem são os médicos que estão trabalhando, quais são as especialidades, enfim, tudo terá que ser colocado à vista do usuário. O Tribunal de Contas já tem um projeto, já tem algo nesse sentido? Em parte, sim, mas na maioria das propostas elaboradas pelo deputado, não. Nós vamos, já estamos encaminhando para a nossa equipe técnica na área jurídica para apreciar o anteprojeto, se for o caso, como eu disse anteriormente, transformar justamente em resolução do Tribunal, para que seja, para que todos os jurisdicionados do Estado de Sergipe possam aplicar nos seus postos médicos, nas suas roupas, tudo aquilo que está neste trabalho elaborado pelo deputado. Mudando de assunto, o senhor fez uma observação nesta reunião sobre um contêiner que custaria 6 milhões de reais, mas o senhor gostaria de fazer algumas observações. Que observações são essas? Não, o nosso contêiner que eu espero que no dia 14 de março, na próxima semana, não, na próxima, na outra semana, daqui a uns 15 dias, esteja aqui no Tribunal, quando nós vamos dar a maior segurança a todos os nossos sistemas de informática, a todos os nossos sistemas de TI. E de forma que nós estamos investindo, nesses dois anos de administração nossa, nós estamos investindo cerca de 7 milhões de reais na área de TI. Não somente em relação ao contêiner, que é 3 milhões, mas 4 milhões em sistemas. Qual a avaliação que o senhor faz neste primeiro momento da sua gestão do Tribunal de Contas hoje? Então, nós estamos fazendo, transformando um pouco o Tribunal, transformando a sua cultura, aproximando o Tribunal mais da sociedade e fazer com que o Tribunal preste um bom serviço, não somente fiscalizando o jurisdicionado, mas também ajudando até o gestor sério, o gestor que quer fazer um trabalho sério no seu município. E nós estamos, vamos trabalhar já a partir deste mês, vamos realizar um TCE itinerante, onde nós vamos conversar com os gestores, junto com Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil, Banese, Universidade Federal de Sergipe, enfim, uma série de instituições, podendo dar uma ajuda considerável aos municípios, na área da sua vocação econômica, na área de treinamento, na qualificação dos seus servidores. Tudo isso será feito através deste trabalho que nós vamos iniciar já agora no mês de março. O projeto será detalhado na edição de segunda-feira do Semanário Sinforme. Ele objetiva especificamente traçar toda uma radiografia pela primeira vez da saúde pública em Sergipe, no Estado e nos municípios. Também reduzir muito as filas de consultas e exames médicos, que é um absurdo cada uma dessas filas. E também chega ao ponto de propor, na sua transparência, que haja um calendário definido por municípios e pelo Estado de manutenção dos equipamentos, para evitar o que ocorre, por exemplo, com a radiografia do Uzi. Todos os detalhes, então, na segunda-feira, no Sinforme.